Eu fiz um cirígito, eu gosto, eu gosto Eu gosto da nega que samba A rocha, a poesia de hoje é nova Evolou, fez um cirígito Evolou, fez um cirígito Eu gosto da loira, eu gosto E samba O pé faz assim, pãozinha pula Balanço o pescoço pra lá e pra cá Rebola, bebida, que eu gosto Rebola Me mata, me mata, desgrama Evolou, fez um cirígito Evolou Eu gosto da nega Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, pãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá Vai, vai, zigue, zigue, zigue Tiga, 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 t E aí